No último episódio das aventuras do detetive Bagley e seus companheiros humanos ocasionalmente úteis, descobrimos que tanto uma magnata da tecnologia quanto um mercador da guerra tinham planos secretos para se aproveitar do sofrimento humano e matar milhares. Por essa ninguém esperava, hein? Falando dos principais suspeitos, a venda de escravos da Mary Kelly deve estar prestes a acontecer e além disso, acabamos de receber um pedido de ajuda de um café. Que estranho, será que caiu o Wi-Fi deles? Isso é relevante, Baggs? Sim, obviamente tem algo estranho, mas eu sabia que teria que incluir alguma piadinha ou você perderia o foco. Marquei as duas pistas no seu óptico. Que estranho. Um dos nossos servidores está recebendo pacotes por meio de Wi-Fi de um certo Star Roger Coffee. O que o cu tem a ver com as calças? Pois é, eu achei que fosse só um barulho também, mas aí eu decodifiquei os pings. É código Morse. Três letras repetidas à exaustão. Fala E. S. O. S. Bora lá ver o que está pegando. Manda a localização, véi. Aqui. E agora? Não parece haver nenhum perigo aparente. Procure um lugar para sentar enquanto eu respondo ao IP que está enviando o sinal de socorro. Eu não aguento mais sentido. Eu não me observava o tempo todo. Aí, moça. Uma porra de telefone flip? Quem ainda usa essa merda? É um criptofone, ele é seguro Todo aparelho no CTOS pode estar comprometido Se ouvirem a gente, estamos mortos Nós dois Quem tá falando nessa porra? Não importa O importante é que tenho informações do Sears E acredito que foram agentes corruptos que te incriminaram Por mais difícil que seja admitir Talvez o Dead Sex seja minha única chance de detê-los Não prometo nada nessa merda, mas podemos trocar ideia Ótimo Escondi as coordenadas de um ponto de encontro Num dispositivo daquele estabelecimento Qual é a dessa parada? Sabine? Bagley? Tá, isso é um problema Então o sujeito do Sears disse que o Zero Day é composto por um bando de coisões do serviço secreto? Bom, até que faz sentido Os atentados foram sofisticados demais, mas o Sears daria conta Oficialmente o Sears, ou o Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais Usa dados de vigilância do CTOS para identificar ameaças criminosas e terroristas em larga escala Aí eles mandam a Albion atirar na cara dessas ameaças, por exemplo E devido ao aumento súbito da violência em Londres O Sears passa a permitir que as autoridades e a Albion utilizem força letal Por debaixo dos panos, o Sears usa os dados para ler mentes e prender quem estiver pensando besteira Bom, temos aqui meios e ocasião, só falta um motivo Só tem porco fascista no Sears, mas eles deveriam impedir grupos como o Zero Day de fazer merda Por que causaram uma merda? Quando encontrar o cara, pergunta Mas que merda! Tem ninguém aqui, mas parece que teve porrada A gente faz o quê? O Sears deve estar na cola dele Se conseguirmos acesso à infraestrutura de vigilância da área, poderemos reconstruir a Sina em R.A. Vou ver de qual é Pronto, agora volte ao local e vou reconstruir o que houve com o nosso contato Deve ser o nosso contato Caralho! É, com certeza não foi um dos melhores dias dele Analise as pistas na área de R.A. para descobrir o que aconteceu com ele Isso é uma arma não letal, então ainda há chances dele estar vivo Mas eu não sei em que condições Levaram nosso contato do Sears embora, mas ele ainda pode estar por perto Posso reconstituir a rota do veículo com as gravações desprotegidas Use isso para ir atrás dele A reconstrução A reconstrução está quase acabada Nosso contato também, se você não correr Parece que os agressores do nosso contato pararam aqui, mas não estou vendo eles por perto Vamos analisar os dados e ver se descobrimos Os agressores do nosso contato estão trocando de veículo para despistar os perseguidores Essa tática é muito comum nas operações da Albion Albion? Então devia ser o Sears? O que eu vou falar? Eles são mercenários As futuras investigações podem explicar por que estão interessados num delator do Sears Eu realizei uma análise completa do veículo e concluí que se trata de fato de uma van Valeu Sherlock, mas o que mais? Bom, eu também posso mencionar que os rastros do pneu contém vestígios de areia O que indica que o veículo passou por uma obra recentemente Mas você me conhece, eu não gosto de bancar o sabichão Eu estava procurando a atividade da Albion em canteiros de obras próximos E para resumir a história, algum mané esqueceu de desligar a câmera de segurança na sala de tortura improvisada Bora ver, então Eu não sou quem vocês estão pensando, eu juro Você é o Malik, agente do Sears e um cagueta de merda Não sou eu, eu juro por Deus, por favor, por favor Capturar o cuzão foi, esse bicho só pode ser lesado Bugs, marca aí que eu vou dar um jeito nessa merda Hora de invadir a leite Espera aí Isso é rápido Isso é rápido Não sou eu, eu não sou eu Vamos procurar! Sigam o protocolo. Faca! Ai! Drone, iniciar... Relaxa aí. Eu sou do Detsec. Você chamou a gente. Mas é claro. Você não devia ter vindo. Agora vão saber que traí eles. Te salvamos, babaca. Não, você só condenou nós dois. Olha, vou enviar as informações para um FTP anônimo. Eles vão explicar tudo. Ou você pode explicar tudo, que tal? Meu nome é Richard Malick. Sou analista de informações. Acredito que os Zero Days são agentes corruptos dos Sears que incriminaram vocês por poder. Agora estão matando ou chantageando qualquer um que for uma ameaça, o que me inclui por algum motivo. Beleza. Bora ver o que o Bags acha disso. É melhor eu não me arrepender. Malick conseguiu fugir. E eu sugiro que você procure fazer o mesmo. Ainda bem que saí fora. Essa é a nossa chance de acabar com aqueles putos do Sears, mano. Bora olhar essas infos. Entendido. Um segundo. Hora de reunir a equipe, Bagley. Vamos dar uma olhada nas informações. Tchau. 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 Tchau.